Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Oh, 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 oh Daí que Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou essa manhã O que Deus tem pra ti foi bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Levanta a sua voz, olha Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Se você crê nessas promessas Levanta a tua voz, dá um glória a Deus Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti foi bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Meu Deus Deus, meu Deus Oh, 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 não, 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 não Por que me resgatou Por que me resgatou Por que me trouxe aqui Por que me queres Deus Tanto assim Se contra o céu peguei E contra ti também Minha vida eu destruí Como errei Por que me queres tanto assim Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite Filho Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho, vem ser teu Filho Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim Assim diz o Senhor, meu irmão Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar todo o santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zombam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Agora eu gostaria Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite E emprestasse seus lábios ao Senhor E cantasse pra pessoa que está do seu lado Filho, eu quero tanto Vamos lá Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Cante Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Cante pra Ele, eu te amo tanto Te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Venho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo Oh, oh 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, no A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Oh, Lord A Deus eu entreguei O barco do meu ser E entrei no mar afora A CIDADE NO BRASIL Não vejo mais o CIDADE NO BRASIL Só Deus e eu agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu coração é do Mestre Meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Oh, Lord Oh, Lord Na solidão da linda Eu pude perceber O barco do meu ser 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 As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença Dele A minha vida é do Mestre Meu coração Meu coração é do meu Mestre O meu caminho O meu caminho é do Mestre Minha esperança Minha esperança Minha esperança É do Mestre Oh, Lord Na solidão da linda Eu pude perceber O quanto Deus me ama Deus me ama Oh, Lord As ondas grandes As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença Tentando me arrastar 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 Fim Tô na estrada Tô diferente Eu não quero voltar ao passado E estragar tudo Tô dormindo tranquilo Tô de bem com a vida Tô falando com o nosso Senhor Como nunca falei E o melhor disso tudo É que ele responde Filho, estou contigo e jamais Te desampararei A vida sempre quer de nós Uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez Por essa porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus Por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus Por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Alguns amigos Viraram as costas E a menina que eu namorava Me abandonou Me chamou de cafona Me chamou de careta Mas o homem de Deus Ele não quer dinheiro Ele quer uma flor A vida sempre quer de nós Uma resposta Eu não vacilarei Eu vou entrar de vez Por essa porta A Deus eu me entreguei Não vou deixar Jesus Por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus Não vou deixar Jesus Por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Não vou deixar Jesus Pelos amigos Não vou deixar Jesus Por namorada Não vou deixar Jesus Pelo dinheiro Não vou deixar Jesus Por nada Não vou deixar Jesus Por nada Nem por prata, nem ouro Nem por ouro, nem prata Se eu quisesse deixar Jesus Eu não podia E se eu pudesse deixar Jesus Eu não queria Eu não vou deixar Jesus Eu não vou deixar Jesus Eu não vou deixar Jesus Glória 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 Louve, louve Olha pro lado e canta Vai, olha pro lado Glória 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 Os dias são maus Está difícil encontrar alguém Oh, não, que queira pagar preço só pra te ver bem Os dias são tristes, mas Deus vai mandar socorro Você crê nessa palavra, meu irmão? Creia, você vai sorrir de novo Oh, glória, oh, glória Ai, glória, 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 glória Oh, glória Ai, glória, 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 glória Os dias são maus, está difícil conseguir amigos Eu sei, alguém disposto a sofrer contigo Pois para te acusar, te apontar Existe sempre uma multidão É, mas Deus conhece os corações Ele sempre estará contigo Oh, glória, 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 glória Oh, glória, oh, glória, 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 glória Eu vejo uma mulher, a igreja, adotando alguém em espírito Eu, você, alguém que tanta gente desprezou É, eu vejo lágrimas que chegaram até o trono Lágrimas de homens e mulheres de Deus Aleluia Eu louvo ao Deus porque alguém me amou Oh, glória, oh, glória Ai, glória, 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 glória Oh, glória, 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 glória Oh, glória, oh, glória Ai, glória, 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 glória Oh glória, oh glória, dai glória, 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 oh glória. Deus me deu, um sentimento novo, Deus me fez, me fez nascer de novo, Deus me deu, colocou um novo coração, completamente novo, Aprendeu? Então senta aí no teu lugar e canta comigo, vai, levante sua voz, Deus me deu, Deus me deu, um sentimento novo, um sentimento novo, Deus me fez, Deus me fez, me fez nascer de novo, me fez nascer de novo, colocou, um novo coração, Um novo coração, completamente novo, completamente novo, é, agora levante sua voz, cante com mais ousadia, vamos lá! Deus me deu, um sentimento novo, Deus me fez, me fez nascer de novo, Um sentimento novo, colocou, colocou, um novo coração, completamente novo, completamente novo, é, Essa sensação de que só Deus me basta, certeza de que eu em Deus e Deus em mim se encaixar, E tem? Tudo que existe em mim, clamando, meu Deus, que sentimento novo, Quando o amigo me traiu, amei Quando o inimigo perseguiu, porém E com o invejoso Deus me fez ser benção Que sentimento novo Deus me deu Cante comigo, vamos lá Deus me deu um sentimento novo Deus me fez, me fez nascer de novo Deus me deu um sentimento novo Colocou, colocou um novo coração Completamente novo Novo Repetir, faz um solo novo, vai Novo Irmãos Irmãos Essa sensação de que só Deus me basta Só Deus Certeza de que eu em Deus e Deus em mim se encaixa Tudo que existe em mim clamando por Deus Que sentimento novo, coisa boa de se sentir Que mistério tremendo esse de Deus aqui dentro Quando o amigo me traiu, amei Eu amei Quando o inimigo perseguiu, porém E com o invejoso Deus me fez ser benção Mas que sentimento novo Deus me deu Me deixa ouvir sua voz, por favor Deus me deu um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Oh, melhor Me fez 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 Agora cante comigo, por favor Deus me deu Um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Deus me fez Me fez Nascer de novo Me fez Nascer de novo Colocou Colocou Um novo coração Um novo coração Completamente novo Oh, agora você que tá aí fora no telão Você que tá aqui dentro da igreja Canta comigo, vai Deus me deu Um sentimento novo Um sentimento novo Deus me fez Deus me fez Me fez Nascer de novo Colocou Colocou Um novo coração Completamente novo Oh, novo Completamente novo Completamente novo Completamente novo Meu Deus Meu coração agora quer paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração Meu coração é teu Meu coração é teu Meu meu amado é meu Eu sou de Jesus 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 Meu Deus Pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora quer paz Tu és a paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Pensei que eu estava feliz Eu pensei, eu pensei Fazendo sempre tudo o que quis Meu Deus, como me enganei Meu Deus, confesso que eu errei Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Oh Lord Oh Lord Jeová, Jeová, Jeová Jeová, Jeová, Jeová E se afar Jeová, 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 Jeová Jeová, Jeová Pra esse mundo eu não volto mais O que passou ficou para trás Meu Deus, meu Deus Meu coração agora quer paz Tu és a paz Tu és a paz A verdadeira paz E o mundo inteiro ouvirá Que agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o meu amado é meu Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus É na oração É na oração, meu irmão Eu não entendo a cabeça de alguns irmãos Por mais que eu goste deles Vem a confusão Quando Deus resolve nos abençoar Tenho atribulado para criticar Mas eu não desisto Vou pra oração Pedindo a Deus pra possuar a cada irmão Na perseguição me escondo atrás da cruz Trago na minha alma a marca de Jesus Eu vou continuar orando Pedindo a Deus e por misericórdia Continuem abençoando Eu vou continuar orando Amando por amigo ou inimigo Eu vou continuar orando Eu vou continuar orando Clamando a Deus e por misericórdia Continue abençoando Eu vou continuar orando Clamando por amigo ou inimigo Eu vou continuar orando Lidar com gente é difícil, é demais Cada cabeça é um mundo, mas Jesus é paz Seja atribulado, seja como for Esse indivíduo é amado do Senhor O irmão mais novo resolveu voltar O pai fez uma festa pra comemorar O irmão mais velho era rabugento Rabugento e ciumento Rabugento e ciumento Eu vou continuar orando Pedindo a Deus e por misericórdia Continue abençoando Eu vou continuar orando Clamando por amigo ou inimigo Eu vou continuar orando Eu vou continuar orando Clamando a Deus e por misericórdia Continue abençoando Eu vou continuar orando Clamando por amigo ou inimigo Eu vou continuar orando É no poder da oração do irmão É no joelho É conversando com o pai É falando com Deus Lidar com gente é difícil, é demais Cada cabeça é um mundo, mas Jesus é paz Seja atribulado, seja como for Esse indivíduo é amado do Senhor O irmão mais novo resolveu voltar O pai fez uma festa pra comemorar O irmão mais velho era rabugento Rabugento e ciumento Rabugento e ciumento Eu vou continuar orando Pedindo a Deus e por misericórdia Continue abençoando Eu vou continuar orando Clamando por amigo ou inimigo Eu vou continuar orando Eu vou continuar orando Clamando a Deus e por misericórdia Continue abençoando Eu vou continuar orando Clamando por amigo ou inimigo Eu vou continuar orando Pode ser amigo ou inimigo Eu vou continuar orando Eu vou continuar orando Na oração Vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É difícil quando a gente tá na prova E vem um atribulado Enviado do diabo Ele vem totalmente carregado Todo contaminado Pra tirar a sua paz E não entende Que Deus quando tem uma obra Na vida de um crente Primeiro ele prova É por isso que eu vou passar orando É por isso que eu vou passando Pela prova Dando glória É por isso que eu vou passando Pela prova Dando glória Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu vou passando pela palma dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, preste atenção aqui, quando a gente se converte, a gente só tem a fé, só a fé. E um dia eu estava em casa, como todo crente recém-convertido, que realmente quer compromisso com Deus, buscando, orando, consagrando, e o diabo mandou alguém lá em casa. Você sabia que quando você está passando luta, Satanás sempre manda alguém na tua casa, pra tentar jogar você mais pra baixo ainda? Fala pra teu irmão, o diabo sempre manda alguém na tua casa. Agora diga pra ele, mas só que o diabo se assusta, porque quando ele bate na porta, quem abre é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Aleluia! Aí eu estava em casa um dia, e chegou um desses que o diabo manda, ele teve a coragem, irmãos, eu estava passando necessidade na época, passando fome. Ele teve a coragem de olhar pra mim e perguntar assim, Lázaro, se tu és crente, então por que tu passa fome? Eu olhei pra ele e disse, sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem. Mas o diabo, ele não desiste de primeira. Você vê que lá no deserto, ele não desistiu de primeira com Jesus, que dirá comigo. Aí o cidadão perguntou novamente, se tu és crente, então por que tô desta dor? Eu disse, você sabe por que tô desta dor, meu querido? Porque o deserto é a escola do Senhor, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ainda bem que eu vou morar no céu Você quer só, vou levantar sua voz Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar no céu Meu Deus, meu Deus, o mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando mal Mas eu não desanimo, pois sou sal A integridade foi pro além No mundo ninguém ama mais ninguém Mas Jesus Cristo disse Ainda bem que eu vou morar no céu Vai, cante com alegria Ainda bem que eu vou morar no céu Ainda bem que eu vou morar no céu Meu Deus, ainda bem que eu vou morar no céu Restaura tua casa, ó Senhor Acaba o show, restaura o louvor Riqueza e fama agora é a pregação Já não se fala mais em salvação O mundo está tentando enganar Aqueles que o bom Deus virá buscar Mas permaneço firme e forte Eu levo a minha cruz Pois eu sou mora Ainda bem Levanta a mão direita, adorei Ainda bem Ainda bem Igreja do Senhor, presta minha atenção Eu vou subir Deixa eu ensinar mais uma vez Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Você que é salvo, aponta para o alto E diga que vai subir Eu vou subir Eu vou subir Levanta a mão, aponta pra ele Eu vou subir Agora presta atenção aqui em mim, por favor Os inimigos Os inimigos da igreja vão ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Presta atenção A depressão, as enfermidades vão ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Essa agora você vai dar um dólar que vai balançar o tempo dessa igreja Presta bem atenção Satanás Satanás Com seus demônios não vão nos impedir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Agora encha o pão de ar E cante Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar com você Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Meu Deus Ainda bem Eu vou morar com você Eu vivi humilhado Massacrado Massacrado Escravizado Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Mas o Senhor me arrancou com mãos fortes Do lamassal do pecado Pílicos Quem era eu? Sai do pecado Quem era eu? Escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh Lord Quem era eu? Sai do pecado Quem era eu? Escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh Lord O mal aconselhou E eu acreditei Me deu veneno Iludido Eu aceitei O mal aconselhou E eu acreditei Me deu veneno Iludido Eu aceitei Eu me droguei Eu me droguei Me viciei Mas o amor de Deus me arrancou dali E hoje estou aqui Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh Lord Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Ou não A droga vem pra matar A droga vem pra roubar A droga vem pra destruir Pra confundir Para imutir A droga joga filho contra pai A droga foi pra tirar a paz Mas Deus me deu vitória E hoje estou aqui Você também vai conseguir Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo mal tratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Meu Deus Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Servo do pecado Vai ser salvo de Deus Oh Lord Deus me criou pra machar Jeová, Jeová, Jeová Jeová Eu fui gerado pra adorar ao Senhor O Criador Eu só não posso esquecer Donde Deus me tirou Quem era eu? Servo do pecado Quem era eu? Escravo maltratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh Lord Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh Lord Quem era eu? A droga vem pra roubar A droga vem pra matar A droga vem pra destruir Pra confundir Para iludir A droga joga filho contra pai A droga vem pra tirar mais Mas Deus que Deus vitória E hoje estou aqui Você também vai conseguir Quem era eu? Sérgio do pecado Quem era eu? Escravo maltratado Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh Lord Quem era eu? Quem era eu? Quem era eu? Ovelha perdida precisando de Deus Oh Lord Quem era eu? Desce, desce e salto Quem era eu? Fica na humildade, meu amor Lembra de onde Deus te tirou E desce Quem era eu? 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 Ovelha perdida precisando de Deus Quem era eu? Tira esse rei da barriga, meu amado E coloca no coração Ovelha perdida precisando de Deus 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 O inimigo quase me roubou de Deus Falsas alegrias e falsas vitórias Falsas glórias E como um pedaço de cana ele me mastigou E em bagaços me arrastei até a igreja Onde encontrei Jesus Canta comigo Jesus Cristo Jesus Cristo A fumaça do demônio alucinou-me A maconha E a coisa branca arrastou-me até a miséria A cocaína Foi sim Tudo que era bom de mim se afastou Então resolvi por um fim a minha história E decidi morrer Foi quando veio um crente e me falou de Deus De um amigo que resolveria os meus problemas Foi quando um bom homem me falou de Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Foi sim De um amigo que resolveria os meus dilemas Ele falou de Jesus Jesus Cristo Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, Jesus Jesus Cristo E em bagaços o inimigo me deixou Foi quando um bom homem me falou de Deus Jesus Cristo Ele deu-me o poder Para vencer o pecado Oh, Lord, tem misericórdia de mim Oh, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Aleluia Glória a Deus Quando a coisa complica na vida da gente Mulher fica nervosa Filho não obedece Parece que o mundo caiu na cabeça da gente A carteira vazia Todo mundo te esquece Só Deus Para ter misericórdia Quando a coisa ficar desse jeito Só Deus Para ter misericórdia Quando a coisa ficar desse jeito Só Deus Para ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Só Deus Para ter misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Quando a coisa complica na vida da gente É marido É marido É marido, é esposo É marido, é esposo Filho não obedece Parece que o mundo caiu na cabeça da gente A carteira vazia, todo mundo te esquece Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito A mão de Deus virá, tudo vai melhorar, a solução já vem Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra peleja Quem bate de frente, quem usa a fé A mão de Deus virá, tudo vai melhorar, a solução já vem Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra peleja Quem bate de frente, quem usa a fé Vitória só tem pra quem vai pra peleja, meu amado Sai dessa paradeira, meu irmão, vai pra cima Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito Quando a cabeça tá cheia, o sono não chega Levo pro joelho, levo pro joelho, a minha peleja Levo pro joelho, a minha peleja, começo a orar A resposta não vem, insisto ali no joelho, pois sei que recado de Deus sempre vem Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito Só Deus pra ter misericórdia quando a coisa ficar desse jeito É isso aí, mano A mão de Deus virá, tudo vai melhorar, a solução já vem Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra peleja Quem bate de frente, quem usa a fé A mão de Deus virá, tudo vai melhorar, a solução já vem Levante pra lutar, vitória só tem pra quem vai pra peleja Quem bate de frente, quem usa a fé Tente com ânimo, meu irmão Como disse o bom Jesus Eu venci o mundo Só Deus, só Deus, só Deus Não vou me render Não vou me entregar Não vou me entregar A dor Vou me arrepender Pra poder entender A cor Que vai colorir O vazio em mim Nesta hora Pois meu passado já morreu Meu amanhã pertence a Deus Te querem agora Te querem agora Com amor Vem pintar de amor Colorir de amor Minha mente Meu Senhor Vem com Teu favor 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 Até o dom Até o dom Pois meu passado já morreu Pois meu passado já morreu Meu amanhã pertence a Deus Te querem agora Música Não vou me render, não vou me entregar a dor Serei valente, ficarei firme Vou me arrepender, pra poder entender a dor Que vai colorir o vazio em mim nesta hora Pois meu passado já morreu, meu amanhã pertence a Deus Te quere agora Com amor, vem pintar de amor Colorir amor Minha mente Meu Senhor Vem com Teu favor Entre a gente E se pintar de mar Eu vou mergulhar Até o fundo E se meu Deus pintar de céu E se pintar de céu Então vou voar Até o trono Pois meu passado já morreu Meu amanhã pertence a Deus Te quere agora Com amor Com amor Vem pintar de amor Colorir de amor Minha mente Meu Senhor Vem com Teu favor Entre a gente Oh não Oh não Todo ser humano Um dia precisa de um socorro Espiritual E eu e a minha família aprendemos Que se precisássemos de um milagre Oh Lord Oh não Deveríamos matar animais Jogar nas encruzilhadas Colocar despachos Oh não Eu aprendi assim A minha família aprendeu assim E desde o dia em que eu nasci Eu aprendi assim Acredito que a minha mãe Desde o dia em que nasceu Também aprendeu assim Mas só que chega um dia Na vida do ser humano Que ele nasce de novo Aleluia Ele nasce de novo E começa a aprender com Deus Começa a aprender com o Senhor A gente observa que essas coisas Não levam a gente pra lugar nenhum Oh Lord Oh Lord Nós crescemos assim Existia uma árvore lá no quintal da nossa casa Que se chama Arouco Quando éramos crianças Ouvíamos esta árvore assobiar Às vezes a noite inteira A nossa casa era feita de barro E um dia meu pai derrubou a casa de barro Para construir de bloco E dentro das paredes nós encontramos objetos Encontramos ossos Oh não Oh 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 Aquela casa outrora eu acredito que era um centro de macumba Uma casa de candamblé E eu cresci assim E nós crescemos assim Atormentados eu e minhas irmãs Víamos coisas Oh não E eu cresci num ambiente assim A minha família sofreu tanto Mas eu acredito que agora Que eu sou evangélico Aleluia Agora que Jesus entrou na minha vida Por intermédio da minha vida Ele também entrou na minha casa Aleluia E vai salvar os meus Oh não Oh não Oh não Eu cresci assim Com 18 anos eu comprei um violão E ingressei na minha primeira banda E ali naquela minha primeira banda O cidadão começou a me falar de Cristo Só que essa conversa de Jesus É uma conversa chata Para quem não quer Realmente intimidade com Deus Você vê que você fala de Deus Todo mundo aceita Você fala de tantas coisas As pessoas acreditam em copo d'água As pessoas acreditam em tantas coisas Mas quando fala de Cristo As pessoas se sentem ofendidas Você quer ver uma coisa? Diga assim para uma pessoa que não é evangélica Deus te abençoe Ela nunca vai dizer amém Ela sempre vai dizer para você Deus te abençoe também Porque na verdade ela está se sentindo agredida Está achando que você está dizendo que você tem Deus E ela não tem Deus Aleluia Porque normalmente é assim Quando se fala de Jesus As pessoas não querem saber As pessoas escarnecem Quantas e quantas vezes eu tenho que ouvir até hoje Que eu não sou crente em coisa nenhuma Que eu sou falso crente Que eu não me converti em coisa nenhuma Mas o que eu mais glorifico a Deus É que independente do que digam amém Eu e o seu respeito Há um lugar para nós Preparado lá no céu Lá na glória Há um lugar para nós Fala para o teu irmão Há um lugar lá no céu Preparado para você, meu irmão E eu profetizo em nome de Jesus Que você e a tua casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Serviremos a Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus E foi assim Aquele cidadão me falava de Jesus Mas entrava por um lado Saia pelo outro Eu não queria saber Eu não queria dar ouvidos A conversa era chata Aleluia Eu achava que eu sabia o que eu queria Achava que as minhas próprias convicções Estavam me levando para os lugares corretos Mas o tempo então passou Veio a segunda banda A banda Terceiro Mundo Saí da banda Terceiro Mundo Fui para a banda Cão de Raça Que tem como cantor Edson Gomes Fiquei quatro anos Tocando contrabaixo nesta banda E nessa banda Às vezes se lia-se um versículo Edson Gomes ele gostava Ele sempre falava muito Do Deus de Isaac Do Deus de Abraão Do Deus de Jacó Abríamos a Bíblia Líamos um versículo Só que depois que Líamos um versículo Depois se abria uma garrafa de conhaque E começávamos a beber Aleluia Quando se lia o versículo Eu até não entendia Digo por que Por que que essa coisa toda Se depois a gente vai beber Se depois a gente vai 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 Às vezes até eu mesmo Eu particularmente Iria me drogar Eu comecei a fumar maconha Ainda na banda Cão de Raça Não foi a banda Cão de Raça Que me deu maconha Eu comecei a usar maconha Na banda Cão de Raça Saí da banda Cão de Raça Bando Lodum Primeira viagem Boeiros Ares Aleluia E ali no aeroporto Me deram um violão E eu mostrei essa música O I Miss O Melodo Pom 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 Que hoje é muito mais conhecida No meio do povo de Deus Como Eu Sou de Jesus E ali eu gravei esta canção Voltei de Boeiros Ares Fui para os Estados Unidos Onde fiquei ali Aproximadamente um mês Um pouco mais de um mês E eu me lembro muito bem Que quando eu estava Com a minha viagem Marcada para os Estados Unidos O meu pai me recordava Esta semana Eu fiquei Tive uma espécie de pneumonia Tuberculosa Eu não sei Eu só sei que eu usava Muita droga E acabei ficando doente Eu ali de cama No meu quarto Fiquei ali Acho que mais de 24 horas Sem levantar daquela cama E a minha família Sem saber o que estava acontecendo Eu em cima Lá no quarto Eu morava num quartinho Em cima no primeiro andar E ali quando me levaram Para o médico O médico disse Olha se não internar Morre Mas a viagem estava marcada E eu ali peguei os remédios E entrei no avião Irmãos A coisa era tão séria Que eu entrei no avião Sentindo dores terríveis Do pulmão Eu pensava Eu pensei Eu disse Eu vou morrer aqui nesse avião Por incrível que pareça A única posição Que a dor passava Era quando eu ajoelhava Na cadeira Eu ajoelhava no chão E debuçava na cadeira Do avião De tanta dor Que eu estava sentindo Quando eu caia de joelhos A dor passava Eu fui daqui do Brasil Até a Europa Praticamente De joelhos Para poder suportar Aquela dor Cheguei na Europa Tomando os remédios Comecei a melhorar Voltei Depois fui para Para os Estados Unidos É Europa novamente Eu fui duas vezes Na Europa Fui para os Estados Unidos Eu rodei esse Brasil inteiro Comecei a ganhar dinheiro Fiquei famoso A música estourou A música ficou nas paradas Aí no Brasil inteiro Todo mundo cantando a canção Só Que a mesma mão Que me aplaudia ali dentro Era a mesma que me humilhava Os mesmos que me levaram Para o exterior Eram os mesmos que me pisavam E eu não podia contar isso Para ninguém Eu não podia dividir Com ninguém Tinha que suportar Calado As humilhações Afinal de contas Eu estava fazendo parte De uma banda famosa Eu estava fazendo parte De uma banda Que todo mundo conhecia E me prendia naquilo Eu dizia Não vale a pena ser pisado Vale a pena ser humilhado Para poder fazer parte Desta banda Mas depois eu descobri Irmãos Que vale a pena Se prostrar diante Do Deus vivo O autor e o consumador Da nossa fé Porque sim Ele sim É que tem vitória Para mim e para você Foi assim A gente sofre muito Você liga a sua televisão Talvez você ache Que são mil maravilhas Existe uma pessoa Lá na banda Lodum Que tem o mesmo nome Que o meu É muito mais antigo Que eu na banda E tem pessoas Que pensam que foi ele Que se converteu Ao invés de mim E tem pessoas Que vão lá no Pelourinho Procurar ele Estávamos no Pelourinho Essa semana Gravando algumas imagens E eu fui tão agredido Naquele lugar Ele me disse coisas Tão duras Tão chaves E eu segurei ali Os ânimos E disse Olha Jesus Tem um plano Na tua vida E ele deu Doce palavrões Mandou Jesus Para não ser aonde E disse Meu Deus O que é isso? É assim Evangelizar no Pelourinho É assim Vocês tem que estar abertos Aleluia Para ser pisado Para ser humilhado Para que as pessoas Te atirem pedras As pessoas Me param na rua E me param na rua E perguntam Lázaro Mas aí o Espírito Santo De fazer só Eu quero ser teu Deus E um belo dia, eu cansei disso tudo Era bom ser aplaudido Era bom ouvir as pessoas gritando meu nome Era bom Mas não era bom o preço que eu pagava pra ter tudo isso Não era bom Não era bom Oh, Lord Ia acontecer algumas coisas Algumas brilhas por causa de inveja Um dia eu tomei uma potovelada no estômago Quando eu estava indo para o microfone cantar Em uma cidade chamada Amsterdã, capital da Holanda Às vezes nos agredíamos Por causa de inveja, de brincadeiras sem graças Às vezes o telefone tocava e alguém dizia Vai ter viagem e meu coração pesado Eu sabia que iria ser aplaudido Mas também sabia que iria ser pisado Eu sabia Eu sabia que as pessoas iriam gostar da música Mas eu sabia que iria ser muito humilhado também E meu coração pesado E meu coração pesado Oh, Deus O diabo levou tudo Tudo que eu conquistei Tudo que eu conquistei Tudo que eu juntei Meu Deus O diabo levou tudo Tudo que eu conquistei Tudo que eu ganhei O diabo levou tudo O diabo levou tudo O diabo levou tudo Eu saí da banda Viciado em drogas Perdi meu dinheiro todo Perdi tudo A minha família descobriu Que eu estava viciado em drogas E eu tive que sair de casa Aí a gente fala uma coisa dessa Diz, poxa, coitado do irmão Lázaro Coitado do que, irmão? Só quem tem um filho drogado Que sabe o que é isso Só quem tem uma pessoa dentro de casa Sabe o pesadelo que é Conviver com alguém que usa drogas Eu tive que sair de casa Não é porque meus pais fossem ruins, não É porque eu me tornei uma pessoa insuportável Desconviver O meu pai era assim Fazendo primário Meu pai ia na escola Minha mãe ia na escola Eu fiz o ginásio Meu pai estava ali na escola Minha mãe ia na escola Eu fiz o segundo grau A mesma coisa Servia o exército Está lá o meu pai O meu primeiro instrumento Eu resolvi ser músico Imagina um pai que investe No filho dos estudos a vida inteira Você faz o primeiro grau O segundo grau Está ali prestes a fazer uma faculdade De repente você joga tudo pra cima E resolve ser músico E o que é pior Eu tinha um emprego público Eu era funcionário público Fiquei 15 anos trabalhando no estado Na UNEP Joguei tudo pra cima Pra ser músico Imagina a cabeça das pessoas Que você convive E de repente Alguém resolve acreditar nos teus sonhos A minha família acredita nos meus sonhos O meu pai investe Pega ali o dinheiro O dinheiro das compras Praticamente Bota o dinheiro na minha mão Vai lá Compre o seu instrumento E depois que eu fiz sucesso Virei as costas pra minha família Tem pessoas que não suportam isso Oh não E agora depois de evangelho Meditando em todas essas coisas Lembrando que o meu pai Meu pai era uma pessoa enferma Meu pai andava muito doente Eu me lembro eu criança Carnaval Meu pai na UTI De um hospital E a gente lá E depois quando a gente faz sucesso A gente vira as costas A gente esquece da nossa família Eu fiz uma música Pra honrar minha família Pra honrar os meus pais Eu quero mostrar essa canção Pra vocês agora Pense em Jesus quando acordar Peça a ele pra te proteger Pense em Jesus o tempo todo E você vai vencer Vamos lá Agora olha pro lado E carinhosamente canta assim Pro teu irmão Com o Senhor Jesus Você vai ter vitória Com o Senhor Jesus Você vai ter vitória Pense em Jesus o tempo todo Pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo Pense nele toda hora Carco Na bateria Dá uma glória a Deus, meu irmão Vai pegar fogo Pense nele toda hora 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 Você vai ter vitória Com o Senhor Jesus, canta, você vai Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense quando for trabalhar, pense quando for a escola Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Trabalha e tampouco tem A noite o sono não vem Às vezes você até pensa que Deus te esqueceu Fala pra teu irmão Engano seu Põe ao joelho o chão E humilhe-se diante de Deus E pode ter certeza, meu amado, você já venceu Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória Você vai, você vai Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Com o Senhor Jesus ogni Peça a Ele pra te proteger Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora É, pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Vem comigo! Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Hoje estou tão fraco, mas o Senhor vai renovar Hoje estou chorando, mas o Senhor vai enxugar Todas as lágrimas Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Que Deus me colocou no mundo só pra sofrer Eu não posso acreditar Que estou aqui no mundo só pra penar Pois não existe uma tempestade que não tenha fim A noite vai embora e o dia vai chegar Eu só quero a liberdade de seguir feliz Eu só quero encontrar o meu lugar É viver dando glória a Deus Oh, dando glória a Deus Oh, vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Irmão Eu não posso crer Que Deus te colocou no mundo só pra sofrer Eu não posso acreditar Que estás aqui no mundo só pra penar Oh, 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 oh Não existe uma tempestade que não tenha fim Esta noite vai embora E o dia vai chegar Você terá a liberdade De seguir feliz Você vai encontrar o seu lugar E vai viver dando glória a Deus Dando glória a Deus Vai mudar Eu sei que vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar É ele que decide É ele que o morrer É ele Deus é quem decide Deus é quem comanda Ele tem a chave Que abre a porta E te coloca bem na mira do milagre Esse é o nosso Deus É quem decide É quem comanda Esse é o nosso Deus É a chave Que abre a porta Esse é o nosso Deus É quem te coloca bem na mira do milagre Esse é o nosso Deus É quem te guarda Deus é quem protege Ele é quem esmaga A cabeça da serpente E traz a paz para morar dentro da gente Esse é o nosso Deus Ele te guarda E nos protege Esse é o nosso Deus Ele te guarda A cabeça da serpente Esse é o nosso Deus E traz a paz para morar dentro da gente Esse é o nosso Deus Ele te livra das mãos O homem mau que se aproveita da pureza das ovelhas O nosso Deus Não sabe no que se meteu O nosso Deus Vai ter que acertar as contas O nosso Deus Ele te livra das mãos O homem mau que se aproveita da pureza das ovelhas E Deus Não sabe no que se meteu O homem mau Vai ter que acertar as contas O nosso Deus O nosso Deus O nosso Deus Vai ter que acertar as contas Deus é quem decide Deus é quem comanda Ele tem a chave Que abre a porta E te coloca bem na mira do milagre Esse é o nosso Deus O homem mau que se aproveita da pureza das ovelhas Esse é o nosso Deus Ele tem a chave Que abre a porta Esse é o nosso Deus Ele te coloca bem na mira do milagre Esse é o nosso Deus É quem te guarda Deus é quem protege Ele é quem esmaga A cabeça da serpente E traz a paz para morar dentro da gente Esse é o nosso Deus Ele nos volta E nos protege Esse é o nosso Deus E esmaga A cabeça da serpente Esse é o nosso Deus Ele traz a paz para morar dentro da gente Esse é o nosso Deus Ele te livra das mãos O homem mau que se aproveita da pureza das ovelhas de Deus Não sabe no que se meteu O homem mau que se aproveita da pureza das ovelhas de Deus Não sabe no que se meteu Não sabe no que se meteu O louco mau Vai ter que aceitar as contas O nosso Deus Vai ter que apresentar relatórios Vai ter que se ver com o anjo Irmãos Deus é Então por que nascem pessoas com certas dificuldades? Eu creio Que é para que o nome do Senhor Seja glorificado na vida de Deus Ninguém fez uma festa quando eu nasci Mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar Ai meu Deus te louvarei Eu louvarei Tentaram me parar porque nasci assim Existem algumas coisas tão difíceis para mim Mas o que me dói é ver meu irmão A se queixar Ai meu Deus te louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Sempre louvarei Eu te louvarei Senhor Sempre louvarei Eu te louvarei Sempre louvarei Eu te louvarei Senhor Sempre louvarei Pra sempre eu louvarei Eu te louvarei Ninguém fez uma festa quando eu nasci Mas quem daria uma festa por nascer alguém assim O tempo todo eu luto pra me adaptar Mesmo assim te louvarei Te louvarei, louvarei Tentar eu me parar porque eu nasci assim Existem algumas coisas tão difíceis para mim Mas o que me dói é meu irmão a se queixar Ai meu Deus te louvarei Eu te louvarei Sempre louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Sempre louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Pra sempre bendirei Senhor Eu te louvarei Pra sempre exaltarei Senhor Eu te exaltarei Eu te louvarei Muito obrigado meu Deus Valeu Jonathan O Senhor é contigo meu irmão Eu te louvarei Eu te louvarei Mas de quem é sua vida Minha vida é de Deus Ou de quem é 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 sua família Minha família é de Deus Mas de quem é sua família Minha família é de Deus Ou de quem é, ou de quem é, sua vitória, minha vitória de Deus. Ou de quem é sua vitória Ou de quem é, de quem é Olha o anjo com a espada de fogo Cortando e nos dando vitória Enquanto este anjo guerreia A igreja reunida da glória Enquanto este anjo guerreia A igreja reunida da glória Glória, 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 glória Que é vitória? Glória, 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 glória Assim diz o Senhor, eu sou poder, sou eu que faço Quebra a lança e desfaça o laço Eu sou poder, sou eu que faço Quebra a lança e desfaça o laço Toda glória seja dada a Deus Toda honra seja dada a Deus Ou de quem é sua vida Minha vida é de Deus Ou de quem é sua vida Minha vida é de Deus Ou de quem é E quem é sua vitória Minha vitória de Deus, ou de quem é sua vitória? Minha vitória de Deus, ou de quem é? Olha o anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória Olha o anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória Enquanto este anjo guerreia, a igreja reunida da glória A igreja reunida da glória Glória, 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 glória É vitória de Deus, glória, glória, glória Glória, glória